Música Bom, nesse Pergunte a Doutor em edição especial, estamos aqui com o Dr. João Paulo, que hoje ele é médico cardiologista, hemodinamicista e agora coordenador da clínica médica. Olá, Dr. João Paulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Marco? Seja bem-vindo ao nosso programa, Pergunte ao Doutor. É um prazer estar aqui com você nessa edição especial. Eu gostaria de iniciar perguntando algumas coisas nessa edição especial, para falarmos do nosso setor de hemodinâmica e também recentemente da sua coordenação como coordenador da equipe clínica médica do hospital. Bom, Marco, eu fico em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite por estar aqui com você nessa tarde. Fico muito feliz e muito honrado de poder fazer parte dessa instituição que me abraçou com tanto carinho. e hoje eu atuo no hospital, no serviço de hemodinâmica, de cardiologia intervencionista, lá onde fazemos os procedimentos de cateteísmo cardíaco, de arteriografias, de angiografias, de colocação de estentes coronários. E mais recentemente fui agraciado com a honra e a confiança da direção de poder liderar esse serviço tão importante para o hospital, que é o serviço de clínica médica. Mas como você faz muito bem, eu sou somente um organizador da equipe. Acho que o grande sucesso vem dos membros, dos colegas que você coloca para trabalhar do seu lado. Não que eu execute a função com maestria. Doutor, eu vou fazer uma brincadeira rápida com o senhor. Eu fiquei sabendo que o senhor tem uma figura importante no seu quadro da hemodinâmica, que é uma pessoa que tem mostrado bastante para os pacientes do hospital, e principalmente para os colegas do hospital, uma aparência, né? Que é a aparência do cantor Gustavo Lima, que é o médico Gustavo Lima. Eu estou perguntando justamente do doutor Gustavo Lima, que é o doutor Felipe, já que você tem ele na sua equipe de hemodinâmica. Fala um pouquinho de como é que funciona esse serviço. Você que não conhece, vem a conhecer o doutor, o nosso doutor Gustavo Lima, do HNSA. Então, fala como é que é trabalhar com uma celebridade dessa na sua equipe. Nós escolhemos a dedo, né, Marco? Nós não poderíamos trabalhar somente com a capacidade técnica que a gente tinha, né? A gente tinha também que ter uma relação pública, uma figura com, assim, um alinhamento postural, um alinhamento estético acima do padrão normal que a gente está acostumado, né? Então, escolhemos a dedo um sósia de um cantor famoso aí para compor a equipe conosco, né? Só que essa é a menor das qualidades dele, né? A capacidade técnica é o que sobressai. Eu estou brincando um pouquinho porque ele está sendo reconhecido como o Gustavo Lima do Hospital Auxiliadora. Mas eu sei da seriedade, sei do trabalho, doutor Felipe, sei do trabalho que vocês têm hoje, os títulos que vocês têm para prestar o serviço de hemodinâmica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a segurança do paciente e como você tem buscado. Porque aqui a ideia é nós levar para o paciente o que vocês realmente, como é que vocês atuam? A hemodinâmica, como é que ela funciona? Como é que são os procedimentos na hemodinâmica? As pessoas se assustam quando tem que fazer um procedimento, né? Então, é bem descontraído que a gente está conversando porque a gente está conversando com o nosso público hoje. Exato. Não pergunte a doutora, a ideia é aproximar você do nosso médico, do nosso profissional. Os procedimentos que a gente realiza na hemodinâmica são procedimentos com extema cautela. Primeiramente, tem que ser procedimentos muito bem indicados. E essa indicação parte da avaliação inicial desse paciente lá com o seu cardiologista de origem, né? A partir do momento que aquele cardiologista faz uma avaliação detalhada e solicita um procedimento invasivo, tal como um cateterismo cardíaco, uma angioplastia, esse paciente vem até nós e vai ser acolhido da forma mais carinhosa possível pela nossa equipe, né? Nós temos uma equipe composta de quatro enfermeiras. Uma enfermeira-chefe, três técnicas de enfermagem, uma auxiliária administrativa que nos auxilia. E essas moças tratam com o maior carinho e destreza possível o nosso paciente. Fazendo a triagem, escolhendo as medicações que são dadas a esses pacientes. Todos esses pacientes e familiares são acolhidos e têm uma conversa, uma avaliação prévia com a gente, comigo e com o doutor Felipe, antes de realizar o procedimento, né? Então, antes desse paciente entrar em sala, ele é acolhido por nós. Nós conhecemos os exames dele, examinamos esses pacientes. E o procedimento, basicamente, do cateterismo e da angioplastia é sempre realizado por nós dois. Sempre trabalhamos em duplas para que um dê suporte ao outro, né? Felizmente, aqui no hospital, nós já estamos beirando a taxa de quase mil procedimentos realizados na hemodinâmica. E temos uma taxa de sucesso altíssima. Tivemos quase nenhuma complicação nesses quatro anos de funcionamento do serviço, né? Nós prezamos imensamente pela qualidade técnica da assistência, né? Então, o procedimento é realizado com anestesia, nós temos aparelhos de última geração para que esses procedimentos, essa intervenção seja realizada com a maior qualidade técnica e com o maior cuidado possível com os nossos pacientes, né? Além disso, nós dispomos de toda a estrutura do hospital auxiliadora para nos auxiliar no cuidado pós desse paciente. Então, o paciente, ele vem, faz o procedimento conosco e, quando indicado, ele passa pela internação, tem os leitos de UTI disponível, da enfermaria, enfim. Essa trajetória a gente vai ver logo, logo, depois do nosso intervalo.